Cruzeiro, Cruzeiro, Perigo, a gente vai se superar aqui Picoqueiro, 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 picoqueiro Da Arena do Jacaré, já estamos aqui em Sete Lagos, né? Quem tá chegando pro vlog, deixa um like, se inscreve no canal aí Foi uma viagem tranquila, o trânsito um pouquinho agarrado, né? A gente já imaginava, mas estamos chegando aqui já como é que tá o trânsito aí E aí E aí E aí E aí O país de volta tá recebendo uma dor, velho, moço A gente não iria, olheira, 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 olheira Oh tu... Ai? Ai! Oh, meu Deus! Caralho, velho Boa! Esse aí, mano, deu a impressão que cruzei bem trem, né? Que gol foi esse, mano? O cara escorando bola de cabeça pro cara dentro da área, mano, sozinho. Ah, que pariu, velho! Tomar no cu! Olha o tanto de torcedor que tem aí, ó! Mas é de lancho pra você jogar, mano! Vão dar a vida aí! Me ajuda isso, ô! Não, mano! Chutou errado, né, mano? Foi isso! Mano, esse primeiro tempo tá dando tudo errado. Vamos ver nos cinco tempos. Se o Cruzeiro consegue, o pessoal não vai ter que mexer no time, não sei o que que... Sei o que que ele vai fazer, não, mano, mas tá dando tudo errado. E o Cruzeiro também tá chutando um gol pro chutar. É... Não acerta um cruzamento, mano. Não acerta um cruzamento na área, mano. Os cruzamentos, sai tudo rasteiro. Escanteia, erra tudo. Nossa senhora, é preocupante demais quando o Cruzeiro começa um primeiro tempo desse jeito aí. Porque se é uma Série A da vida, nós falamos um tempo. Tá olhando pra ele, ó. Aê! Cruzeiro, caralho! Agora faz o gol, pô! Faz o gol, caralho! Faz o gol, senão é gol, é pô! Os caras brigando, velho. Ah, meu Deus do céu! Ô, bate essa porra aí, Longson! Bora, Gilberto! Pelo amor de Deus, faz esse gol, mano! Corte, senhora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Ah, tá olhando o quê agora? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Agora ele tá olhando de novo! Uai Júlio, você deu o pênalti agora Ele tá querendo mudar de ideia Na moral Ele tá querendo mudar de ideia Ele tá querendo mudar de ideia Vai tomar no fio Vai tomar no fio Vai tomar no fio Vai tomar no fio Olha lá Tá vendo o campeonato mineiro É essa porra aí 10 minutos Olhando no bar É, velho O que é isso? É um jogo horroroso, o Cruzeiro pra mim fez o segundo pior jogo, fica difícil, o pessoal, o Gustavo, o Ronaldo, todo mundo pede pra apoiar, pra torcer, a gente saiu lá de Betim, vem cá e sete lagos e apoiar o Cruzeiro, tá aí mano, má vontade, jogador ruim, é um pouquinho de cada coisa, o pessoal mexendo mal, o juiz vai caiar, tudo mano, é muita coisa junto que tá atrapalhando o Cruzeiro, então, tipo assim mano, eu fico triste pra caralho preocupado né mano, como que o Cruzeiro vai disputar uma Série A desse jeito? Tá osso, tá osso, mas vamos lá né, vamos esperar que o pessoal faça alguma coisa, contrata jogador, eu não sei, alguma coisa aí tem que ser feita, o Cruzeiro voltar a vencer pra poder fazer uma boa Série A, é isso.